Olha só, a Polícia Civil de Badibacite está à procura de um homem suspeito de furtar uma joalheria no centro da cidade. A gente tem algumas imagens do Circuito Interno de Segurança que mostram ele aí do lado de fora. Ele chega, observa toda a movimentação, invade o local, percebe que não tem ninguém ali no balcão, enfia a mão por dentro ali da parte do expositor e furta algumas peças. Colocou no bolso direito, continua andando pela loja em busca então de outras peças que possam despertar valor, que possam aí ser vendidas posteriormente e leva mais alguns itens. Ele ainda é cara de pau, observa, verifica se é isso e depois sai tranquilamente. O prejuízo segundo o dono é de R$ 8 mil, até agora ninguém foi preso nesse caso, mas as imagens já foram encaminhadas para a polícia que vai investigar o caso.